Bom, você tem plautinha e aquelas coisas, né mano? Bug Trap, Circo do Yonkou Circo do Yonkou Imagina, Senhoras e senhores Foda-se Vambora, PJ Ui, eu sou ruim, estamos aqui de volta para mais um vídeo Desculpa, né? Referências a Rodrigo Se for, se eu ler o Predict Eu paro, juro Nossa, calma aí mano, se eu acertei Se tiver referência do set, eu paro Do Rodrigo Zim, vai ser Fogo do Bug Bamba, Bug Sama, tá lançando Anima One Piece, personagem inspirada Do Good Roger, ontem shibukai Amanhã O ouro chove One Piece pra esse palhaço nobre Quase um imperador Pra quem não pegou o spoiler, fica Ficha técnica, voz e letra Do PJ e do Ark King Interessante, um rapaz Um ano novo, Mix Master do ML E do Ark King Ark King Beat Damiely Do Luanzito do Gon Edição do Anthony The Trinity Legenda Anonymo Anonymo Lyrics Iago de DSC DSC Eu juro que quase são DST Thumb do Kuro, ilustração do Di Cabra do Spotify do Kuro Se eu falei algum nome errado, me perdoe Mas sem muita rolação, deixe seu like, se inscreva no canal Comenta aqui embaixo os vídeos que você quer ver Bug Trap PJ Play Eu vou ter que me aposentar, no moral Que bom Um 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 O que é isso? Beleza 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 Tá ligado? Pica, pica. Tá aí a nova promessa do Happy Geek. Muito Happy Geek. Muito pica. Achei que era carioca, mas fiquei muito triste. É paulista. Mas isso não tira seu mérito, tá? Essa aqui é pra vocês. O que eu posso falar? Mandou ele direto pro Lucas. Falou que até o Lucas Leite de Barra... Plaut, a gente tá arrumando ideia.